Maurício é cupim com essa suspensão da bicicleta dele aqui, isso aí é quase nada De que roda A hora que ela flexionar para baixo, a gente é aqui Segura aí Segura aí, Nácio Ok, deixa eu descer Só segura aí, tá filmando Só olhar para perto E o pior é que essas porra é muita piada Vai, Gu Quem que vai? Tu Vai de novo O que foi, que ela furou? E... A outra dúvida é, será que essa fresta? Aí a dúvida é assim, será que está boa? Não é que está perto, será que está aí? Aqui vai subir, deve ser boa Sobe, pô Chega bem aqui É, Maurício, ele subiu e não sobe, rapaz É, 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 é Pegou um lado, é tomado Gosta aí É, é isso aí Primeira vez É tudo aí, ó Bora Vou vencer lá, é bora Fala, gasta aí Fala, gasta aí, furou Fala Aqui, está cheio de espinho Dois Ali, ó Aquela aqui, ó Tá, ele tem uma volta Tá, ele tem uma volta Não, não Bota, deixa eu sair Fale, esfrega Sai aí, sai Tá, não Tá louco Quase, quase que ele saca, doido Quase ele fica pra ro-ro-ro Na época ele chegou, ele puxou o ponto de injetar aí Esqueci que ele tem que fazer ela subir, né Segunda, segunda barreira aqui, ó Segunda, segunda barreira aqui, ó Puxa, ó, tira, deixa eu ir Saudade da minha Puxa, ainda riado Irmão, tá parecendo sapinho, né Pulando com as forras, né E a festa daqui, ele faz negócio de grana na hora Tu acha que não? Ele quer fazer legal assim A outra dele, que é igual a senhora Só que a dele é vermelha e branca, né Pra entrar no fim, aí eu... Não, depende da velocidade que tu quer É porque eu deixo soltinho Chega lá no meio Se eu deixar solta, ela vai embora O Luiz faz o contrário Ele segura no começo e solta no meio Isso aí, mano Isso aí é estratégia Depois que tu tá lá no meio, pode só segurar Rapaz, desce essa primeira linha aqui Você deve ser bem que daqui pra lá não tem mais como desistir, não Fica bem ali, assim, ó Agora essa coisa eu não tenho Só por aqui Não, mas lá na frente Então, pera